Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Conferência e Legendas por Quintena Coelho Então eu me perguntei como é que eles chegaram na ideia do jogo de pirata, né, porque não é algo comum, ele falou que o pessoal da Rare tem um time de criação muito legal, e aí eles falaram, meu, não tem jogo de pirata por aí, vamos fazer uma coisa bem feita, porque não é legal, e a ideia é que os piratas andam em jogo, andam em banco, andam em banco, se divertem, e a ideia era fazer esse negócio de co-op, então jogando juntos. Eu jogo o jogo, e não é pass-based, eu digo, é o oposito de pass-based, é realmente mil-based, que é a coisa da ideia, mas é o o que você poderia fazer, eu quero dizer, porque é o que vocês vão escolher, então, eu acho que tem um mistura aqui, eu ainda tenho um contato, mas o que queremos aprender é que você tem um mistura aqui, que vocês tornam com uma história tão truada, mas se conseguem, se vai, mas não é verdade.. E você vai ter uma história tão truada dessa outra grande... Você não vai ter uma história tão truada, mas, você consegue fazer uma história fantástica aqui, e se você tiver um equipamento de Copa aqui, você vai ter que ter essa história muito boa. É um essentially que você tem que chegarás lá perto daém, um pedaço atrás disso. É um time de trabalho para criar o campeão do Carver e ter ação... No, se fosse eu turnar e ir embora, talvez você não vá.. Me digam que você tenha geralmente Eu perguntei aqui na demo, a gente jogou aí, eu falei, é um jogo com ritmo mais lento, né, não é aquele jogo frenético que a gente estava acostumado a viver, eu falei, se essa era a intenção, ele falou, não, realmente a ideia é um jogo mais tranquilão, você curtir com os amigos, poder ir para o bar, fazer as peças dos piratas, ele falou mais aqui na demo, que a gente teve, foi curtinha, ele falou, você não teve tempo de ver a parte mais agitada do jogo aí, que é o combate com navio, que é uma coisa mais frenética, você vai ter que tomar decisão em cima da hora, se forte, se fica, se não fica. Outro, trabalho de esbarco! Em a shift, a lot of the things that we couldn't shift along. I mean, I wasn't eating bananas, I was drinking beer, I got drunk. How many options are there? You guys put a lot of time into that. Oh, absolutely. We want to keep going down that road. I'll give you loads of things you can do. We want to be able to mix in place beaches together. So you can have your banana, you can get drunk. You know, if you drink too much, you'll be sick. And you know, so I think you're going to end up being sick on someone's face. Nós queremos ser capazes de ter essas coisas, você pode estar se acostumado, eu não sei se você sabe, mas você não pode ter o bocadinho, você pode estar se acostumado em seu bocadinho, se você quiser. Nós queremos ter essas coisas diferentes que podem se juntar e ter um ótimo tempo. Se você estiver viajando, se você estiver viajando, se você estiver viajando, se você estiver viajando, se você estiver viajando. Eu comentei que no bar tem muita coisa pra fazer. Eu tava cantando, eu toquei uma samba, eu tomei uma banana, eu fiquei bebendo cerveja e eu falei, tem mais coisas que vão aparecer. A ideia é isso mesmo, é acrescentar cada vez mais coisas. A cerveja você pode beber demais, você fica bêbado, a tela fica tonta, você comenta, você pode comentar no balde que você carrega. Tem várias opções aí que eles estão tentando fazer e interagir. Outra coisa. Agora nós estamos no âmbito de Wonder Woman, All Grow Power e tudo isso. Históricamente, há muitas mulheres. Podemos jogar como uma garota no jogo? Eu falei, a gente tá na época do Grow Power e Mulher Maravilha, essas coisas. Eu falei, a gente tá na época do Grow Power e Mulher Maravilha. Eu não vi nem uma mulher pirata. Eu falei, não é comum ter mulher, não tinha mulher pirata. Ele falou, no jogo você pode ser, é magro, gordo, careca, cabeludo, homem, mulher, tem tudo isso. Eu falei, dá pra fazer uma família de pirata? Eu falei, cara, pode fazer de tudo no jogo. Então as opções são ilimitadas. A pergunta do amigo. A última pergunta. Como você gosta do Brasil até agora? Eu gosto muito do Brasil. É muito quente, sim. Especialmente, com 6ºC no momento. Mas sim, é muito legal. As pessoas estão muito amigáveis aqui. Todo mundo joga para te ajudar. E também tem uma fantástica. É muito legal. É muito legal. Eu perguntei que ele achou do Brasil. Ele falou que o pessoal é muito amigável. É muito tranquilo. É muito legal. E agora, nós temos uma última pergunta. Que nós vamos perguntar a todos aqui. Porque há muita gente. Porque há muita gente. E pessoas que lutam com os outros. E tudo isso. Então, nós vamos perguntar a todos. Você pode nomear alguém que se tornou um amigo que se tornou um amigo muito bom. Sim. Bem, sim. Há alguns. Há alguns. Há um cara que se tornou. Eu acabe a meu cara chamado Kevin Fong Farm. Um cara. Ah, sim. O que é o que ele era? Que é um cara que se tornou? Ele é muito bom. É muito legal. Eu conheci ele. Eu tenho feito HALO. Eu penso que fiquei falando. Eu tenho feito ele há uns anos. Então, há uns anos. Ele tem um cara que jásei. Um cara que já. Um cara que se tornou. Mas eu tenho conhecido. Um cara que se tornou a gente tem. É um cara que se tornou aqui. Ele não tem um cara de honestidade. Um cara que não é. Um cara que se tornou aqui. No dia. Você já meti aqui no verdadeiro. Ou durante o tempo. Nós conhecemos muitos jogadores e eu não sabia saber se era o que era o que era a principal. O jogo é sobre, certo? O jogo é sobre, faz-me com amigos. Não, o jogo é o dia. O jogo é o jogo de hoje. O jogo é sobre o jogo de hoje. E o jogo de hoje é sobre. O jogo é sobre microcompreendimentos, como se fosse jogando com os outros. E a gente não me lembra. E o jogo é o jogo de hoje. Mas essa é a ideia de a sua linha. Absolutamente. Eu falei pra ele, a gente vai fazer uma pergunta que é ao longo de todas nossas entrevistas da BGS. A gente tá nessa fase aí de muito hate, com o pessoal brigando na internet, então a gente pergunta pra todo mundo é A fase de uma pessoa que você conheceu jogando online e que se tornou um bom amigo Eu perguntei pro Jason, ele falou que ele conheceu um cara da Suécia, ele é inglês, ele é britânico, ele conheceu um cara da Suécia Jogaram durante anos, e até se encontraram uma vez, aí por acidente, acabaram com o mesmo evento e tomaram uma cerveja juntos E o que ele falou, o jogo deles é isso, encontrar gente, fazer amizade, se divertir juntos, refletir bastante Então essa ideia aí, mais amor, galera Obrigado muito Obrigado Enfim o seu dia, Rachel, até a próxima Tchau, tchau